Então, boa noite. Bem-vindos a mais uma entrevista da Crescimo. Hoje contamos com a presença da professora Ana Paula Ramos, que é professora auxiliar do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa e é responsável, entre outras disciplinas, pela introdução aos espaços arborizados urbanos. E é exatamente aqui que vamos centrar a nossa discussão hoje. Ana Paula Ramos, muito obrigado pela presença e pela colaboração aqui hoje connosco. Parece. Muito obrigada. Boa tarde. Eu avançaria então com as três questões habituais. Gerou alguma curiosidade nas redes sociais o aparecimento do Urban Tree Lab, sobretudo no Facebook? O que é que é exatamente o Urban Tree Lab? Qual é o seu enquadramento e a o que é que se dedica? Por bem que tudo, Paulo, muito obrigada pelo convite e os meus parabéns pela atividade que a Crescimo tem desenvolvido nesta área, muitíssimo interessante e interveniente. O Urban Tree Lab. O Urban Tree Lab foi uma página do Facebook que foi criada para basicamente divulgar a atividade que nós desenvolvemos aqui no Instituto Superior de Agronomia, no âmbito de uma unidade de apoio tecnológico, que é o Laboratório de Patologia Vegetal Veríssimo da Almeida, de que eu atualmente sou coordenadora. Este laboratório presta serviços ao exterior na área da proteção das plantas, sobretudo. Também tem atividade de investigação e de apoio ao ensino aqui no Instituto. E desde 1996, 97, na altura ainda sob orientação do professor Pinto Ganhão, iniciámos atividade nesta área da arboricultura urbana. Primeiro com a proteção das árvores de ansiedade em relação a pragas e doenças e depois fomos avançando progressivamente também com o enriquecimento da equipa em termos de conhecimentos técnicos sobre gestão de risco e avaliação de risco de rotura de árvores. E, portanto, esta página do Urban Tree Lab surgiu precisamente para destacar um pouco o grupo que se dedica mais precisamente a estes assuntos e que, de facto, nos últimos 7, 8, 10 anos temos focado bastante a nossa atividade nesta área, da promoção da árvore na cidade, do dar a conhecer as multifacetas que estão envolvidas ou que decorrem da presença da árvore e dos espaços verdes na cidade e tentando aumentar o nosso conhecimento, tentando aumentar também o conhecimento das pessoas com quem vamos trabalhando nesta área da gestão especificamente até da árvore, mais até do que da gestão do espaço verde sensual. E, portanto, surge exatamente nesta linha de divulgar o trabalho da equipa. A equipa é uma equipa jovem, temos basicamente quatro técnicos que estão a trabalhar no campo quase em contínuo, formados na área florestal ou na área agronómica com especialização nesta área da arboricultura urbana, relacionado com esta disciplina que existe no Instituto da Introdução aos Espaços Arborizados Urbanos que o Paulo estava a referir. E, portanto, é este o enquadramento, o surgimento deste Urban Tree Lab e, portanto, basicamente o que tentamos fazer com os nossos posts no Facebook e no Instagram é mostrar algum do trabalho que vamos fazendo, dando algumas explicações ou chamando a atenção até, por exemplo, a algumas situações relacionadas com pragas e doenças que vão surgindo durante os trabalhos que executamos. Basicamente é isto. Seguindo nesse encadeamento, efetivamente, quer dizer, a população urbana está e estará no futuro cada vez mais concentrada em grandes centros urbanos. Temos agora a ameaça também das alterações climáticas, o aquecimento global, enfim, os surtos de calor que tivemos na semana passada. Exatamente. E neste contexto, qual é a importância do arvoredo em contexto urbano? As pessoas geralmente fazem sempre aquela relação da queda das folhas do outono, de quando escorregam dos ramos que lhe entram pelas janelas, enfim, só veem algumas desvantagens, quais são efetivamente as vantagens e essas vantagens compensam de logo estes pequenos incidentes. Sim. Isso é importante, de facto, Paulo, como me refere. É porque não devemos, se calhar, esquecer que há algumas desvantagens, mas são de longe muito mais importantes as vantagens que as árvores nos trazem. Como dizias, nos próximos anos, e se calhar é já muito amanhã, como costumamos dizer, vamos todos concentrar nas grandes cidades. É, de facto, assustador. Daqui a 15 anos, 20 anos, estimativas para Portugal, é que 70% da nossa população não esteja tudo concentrado na faixa litoral. E, portanto, nós precisamos de uma paisagem urbana que seja saudável, que seja agradável de usar e de usufruir. E, para isso, o elemento verde é fundamental. Todos nós reconhecemos, todos nós hoje sentimos, ainda mais com estes tempos que vivemos de Covid, que há a necessidade de termos um espaço agradável para onde sair, onde levar a cabo atividade física, onde conviver com os outros. E é precisamente... E essas vantagens que os espaços verdes nos dão são, precisamente, os tais serviços de ecossistema de que hoje tanto falamos, que fornecem estes espaços verdes e a árvore na cidade em concreto. De facto, para além da vantagem dos benefícios estéticos, todos nós concordaremos que é bem mais agradável entrar numa grande avenida com árvores, com canteiros, com plantas, do que entrar numa avenida só de betão e de ferro armado. Portanto, a parte estética não a podemos esquecer. Mas há outros benefícios muitíssimo importantes. Hoje sabe-se que, por exemplo, ter um coberto vegetal, um coberto verde numa cidade, à volta de 40%, por exemplo, pode levar a que as temperaturas ambientais em determinados locais da cidade sejam inferiores a cerca de 3,5 a 4 graus. Isto é fundamental para o conforto das pessoas, quer dentro dos edifícios, quer depois fora dos edifícios, para usufruírem dos espaços. Tem outros também, outros papéis muito importantes aqui, adjacentes à presença dos espaços verdes e da árvore. Por exemplo, não só é importante para mitigar estas situações de golpes de calor, mas também, por exemplo, para suavizar o impacto que a poluição sonora e ambiental tem sobre as pessoas. A existência de árvores, de espaços verdes, de parques, por exemplo, fazem com que não só haja realmente uma redução efetiva do ruído, como também as próprias pessoas têm uma perceção do ruído também diferente. E, portanto, mais uma vez o conforto físico para as pessoas. Em termos de poluição ambiental, por exemplo, sabemos que ter uma zona com um parque com um bom coberto vegetal, imaginamos, por exemplo, a zona do Campo Grande, em Lisboa, o facto de termos aquele cupado verde naquela zona, leva a que, por exemplo, cerca de 30%, 30 a 40% das partículas que se encontram no ar em suspensão e que podem ser inaladas quando passamos naquela zona, faz com que essas partículas fiquem retidas na própria copa, ao nível das folhas, ao nível dos próprios remos. E, portanto, isto significa, mais uma vez, benefícios para a saúde em geral da população. Há outros benefícios também, por exemplo, relacionados com a própria erosão, com a retenção de águas e com a diminuição, por exemplo, dos fenómenos de cheias. É muito importante, por exemplo, a presença de árvores e de áreas verdes, por exemplo, bacias de retenção nas cidades, que promovam a infiltração das águas. Portanto, quando há chuvas torrenciais, há uma grande quantidade de água que, escorrendo ao longo da árvore, vai infiltrar-se com uma grande rapidez, com maior facilidade e, portanto, evitar aquelas enxurradas que tão bem conhecemos, infelizmente, nos últimos anos a nível mundial. Há depois também impactos muito positivos e muito interessantes da existência de espaços verdes e de árvores na cidade, por exemplo, sob a redução do stress, em relação à forma como nós todos hoje vivemos nas grandes cidades. Está provado que ter por perto da sua casa uma pequena praceta, que seja, com algumas árvores e um pouco de relva, leva a que as pessoas, por exemplo, interajam muito mais umas com as outras, que usufruam do espaço com maior calma. Aliás, há estudos recentes dos últimos sete ou oito anos, muito interessantes, por exemplo, sobre o impacto das áreas verdes no rendimento das crianças, no rendimento escolar das crianças. Hoje sabemos que, por exemplo, estas ondas de calor, que infelizmente tememos que no próximo futuro, no futuro muito próximo, venham a ser recorrentes, que em situações de ondas de calor, crianças entre os seis e os quinze anos de idade mostram um rendimento inferior em cerca de 10% no que toca à concentração nas aulas, quando estão sujeitas a estas ondas de calor. Ora, se houver um espaço na sua escola onde, durante o recreio, possam usufruir da presença dos espaços verdes, há, de facto, uma benesse em relação a esta perda de concentração. Repare-se que isto, a ser um fenómeno recorrente, e se não acautelarmos este fenómeno, por exemplo, mitigando com a presença de árvores e espaços verdes, isto tem repercussões a nível de geração, a nível até macroeconómico, não é? E, portanto, daí este valor imenso dos espaços verdes. Também sabemos, por exemplo, que quem tem por hábito, ao final do dia, passear por muito pequena, numa pequena zona de área verde com árvores, com canteiros, com flores ou com arbustos simplesmente sem grandes flores muito floridas, sem muita cor, essa presença no espaço verde, por exemplo, diminui a tensão arterial e, portanto, a jusante acaba por ter impacto, reduzindo, por exemplo, o número de doenças de pessoas com problemas cardiovasculares. Portanto, são muito diversas as benesses que trazem, que traz a presença de espaços verdes na cidade e, em particular, da presença decorrente da árvore na cidade, de facto. E, hoje em dia, todos nós temos uma maior sensibilidade em relação à presença dos espaços verdes. Como dizia o Paulo no início, não podemos descurar que há, de facto, algumas coisas menos boas. Mas, hoje em dia, muitos dos aspectos negativos que algumas pessoas, se calhar, gostam de reconhecer em primeiro lugar em relação à presença da árvore, também decorrem da necessidade que temos de aumentar o conhecimento sobre a gestão da árvore e sobre a gestão dos espaços verdes na cidade. Eu, se calhar, ia aí, exatamente, porque, enfim, nós temos... O aumento da consciência, até das vantagens, tem vindo a evoluir, não é? Nós notamos que há cada vez mais reclamações das pessoas quando há, eu chamo-lhe mutilações, não são propriamente podas, de ornamentais ou de árvore em espaço urbano. Portanto, há uma crescente consciência das pessoas de que, de facto, as árvores são uma boa companhia, apesar, de facto, de algumas opções que foram tomadas no passado, poderem ter sido erradas, a gente não sabe se foram tecnicamente suportadas ou não, e a questão passa um pouco por aí. Há, de facto, a necessidade de haver um acompanhamento técnico, ou seja, por pessoal especializado a cuidar, a fazer a gestão deste árvore de urbano? Isto para pegar uma petição que está neste momento no portal do Parlamento, em que, de facto, recomendo ao legislador que regulamente a gestão do árvore de urbano. É, de facto, importante que ele seja acompanhado por técnicos? É urgente. É urgente que todos nós reconheçamos, a começar pelas cúpulas, reconheçamos a importância dos espaços verdes e da árvore na cidade, como agente de mitigação das alterações climáticas que lhe vêm, como agente de promoção do bem-estar do território e do bem-estar da população em geral. E é urgente que reconheçamos que o planeamento de áreas verdes, a gestão de áreas verdes, a gestão da árvore é necessariamente uma área que tem que ser suportada tecnicamente por conhecimento científico e técnico, que está constantemente em atualização e com novos resultados e com novas técnicas e abordagens estarem disponíveis. Em Portugal, infelizmente, o reconhecimento da profissão ou das profissões relacionadas com a gestão do árvoredo é ainda muito incipiente. Há vários profissionais a trabalharem na área com formações muito diversas, desde pessoas com formação na biologia, engenheiros forestais, engenheiros agrónomos, arquitetos paisagistas, outros profissionais que têm vindo a acumular algum conhecimento nesta área, mas de facto não existe uma formação específica para a atuação na área da arvorecultura urbana e também isso nós precisamos de ver reconhecido e estabelecido, digamos assim, também em Portugal. Nós no Instituto Superior de Agronomia temos feito este esforço para comatar esta falha, nomeadamente com a tal disciplina de introdução aos espaços arborizados urbanos, que é uma disciplina procurada quer por alunos da arquitetura paisagista, engenheiros agrónomos e engenheiros florestais que pretendem ver aumentadas as suas competências nesta área da gestão do arvoredo urbano, mas é de facto preciso legislar a nível nacional e estipular que os técnicos que atuam nesta área têm que ter um nível mínimo básico de conhecimentos. E portanto esta petição é fundamental de facto para chamar a atenção de legisladores e de cidadãos comuns, que esta área é uma área que exige tanto ou mais o mesmo conhecimento que exige construir um edifício, estamos a falar de património público, as árvores são património público como são os edifícios e portanto todas as atuações em relação à gestão deste património público exigem conhecimento técnico e qualificação técnica e portanto exigem que as atuações sejam feitas por profissionais reconhecidos com capacidade para tal. E portanto todos nós devemos assinar esta petição, basta ir ao site do Parlamento. Por vezes as pessoas têm-me dito, ah, mas temos que nos registrar, como é que é? Bom, mas nós hoje em dia acedemos aos sites do supermercado, do café da esquina e temos que nos registrar. Portanto, pomos uma password só para aquele momento, esquecemos-nos a seguir a fazer enter, mas podemos todos nós assinar em promoção de espaços verdes de qualidade, em promoção das cidades saudáveis e como eu costumo dizer, reparem que cidades, por exemplo, onde, ou locais das cidades onde nós vemos, por exemplo, crianças a brincarem com vontade, com o sorriso nos lábios, normalmente são cidades e são locais de cidades que são bem construídas, bem geridas e bem mantidas. E portanto é isso tudo que nós procuramos para o futuro, são cidades onde todos estejamos saudavelmente a habitar. Exatamente. Nós vamos colocar o link para a petição na descrição do vídeo. Ana Paula, muito obrigada pela colaboração. Foi um prazer. Foi um prazer também. Nós continuaremos na próxima semana com uma nova entrevista da Crescim. A todos, muito obrigado. Boa noite, obrigada.